Música Papai, cadê você? Cadê você? Cadê você? Achou! Achou! Mamãe, cadê você? Cadê você? Cadê você? Achou! Achou! Eu amo brincar de esconde, esconde Eu rio muito quando te encontro Vamos brincar de novo, eu vou contar Um, dois, três, quatro Não vale olhar Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Hum, hum Coco, cadê você? 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 Achou! Eu amo brincar de esconde, esconde Eu rio muito quando te encontro Vamos brincar de novo, eu vou contar Um, dois, três, quatro Não vale olhar Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vovô, cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu amo brincar, te esconde, esconde Eu rio muito quando te encontro Vamos brincar de novo, eu vou contar Cinco patinhos foram nadar, além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, quá, 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 mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar, além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, quá, 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 mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nadar, além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, quá, 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 mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nadar, além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, quá, 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 mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar, além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, quá, 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 mas só um patinho voltaram de lá Maria tinha um cordeirinho, um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho, branco como a neve E para onde Maria fosse, Maria fosse, Maria fosse Para onde Maria fosse, é o cordeiro também Ele a seguiu para a escola um dia, escola um dia, escola um dia Ele a seguiu para a escola um dia, que era contra as regras Fez as crianças rirem e brincar, rirem e brincar, rirem e brincar Fez as crianças rirem e brincar, viram um cordeiro na escola E então o professor o expulsou, o expulsou, o expulsou E então o professor o expulsou, mas ainda ficou por perto E esperou pacientemente, 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 pacientemente Esperou pacientemente até Maria aparecer Porque o cordeiro ama Maria, sim, ama Maria, sim, ama Maria E assim, porque o cordeiro ama Maria, sim, choraram as crianças Porque a Maria ama o cordeiro, ama o cordeiro, ama o cordeiro Porque a Maria ama o cordeiro, a professora respondeu Maria tinha um cordeirinho, um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho, branco com a neve E para onde Maria fosse, Maria fosse, Maria fosse Para onde Maria fosse, é o cordeiro também Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor azul Coloque o giz de cera no papel E pinte um céu azul Que ficou tão lindo Eu gostei Você não ama a cor azul É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor vermelho Coloque o giz de cera no papel E pinte uma linda rosa Ficou tão linda Eu gostei Eu gostei Você não ama a cor vermelho É apenas uma linda rosa É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Venha, vamos escolher uma linda Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor amarelo Coloque o giz de cera no papel E pinte uma estrela cintilante Ficou tão linda Ficou tão linda Ficou tão linda Eu gostei Você não ama a cor amarelo É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Venha, vamos escolher uma linda Aqui temos a cor verde Coloque o giz de cera no papel E pinte um lindo campo Ficou tão linda Ficou tão linda Eu gostei Você não ama a cor verde É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor de rosa Coloque o giz de cera no papel Coloque o giz de cera no papel E pinte um algodão doce Ficou tão linda Eu gostei Você não ama a cor rosa É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Venha, vamos escolher uma cor verde Uma cor Aqui temos a cor violeta Coloque o giz de cera no papel E pinte um vestido de princesa Ficou tão lindo, eu gostei E você não ama a cor violeta É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Pobre Humpty Dumpty, ele está sempre caindo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Não conseguiram juntá-lo de novo